Uma investigação realizada por agentes da Sessão de Investigação e Operação da Delegacia Regional de Caracaraí resultou na prisão em flagrante no final da tarde desta última sexta-feira, dia 14, do capitão da Marinha Brasileira, um homem de 34 anos. Ele é apontado como autor do homicídio do madeireiro Eduardo Mendes Rodrigues, de 24 anos. De acordo com informações prestadas pela Delegacia Titular de Caracaraí, Rosane Widmar, o crime ocorreu na madrugada desta última sexta-feira em uma distribuidora localizada às margens da BR-174, na cidade de Caracaraí. Testemunhas informaram que a vítima bebia com amigos no local quando chegou o acusado, juntamente com mais dois amigos, também militares da Marinha, e se juntaram ao grupo. Em dado momento, houve uma discussão no local entre o amigo da vítima e o acusado, que logo foi contornada. Ela ressaltou que, em momento algum, a discussão envolveu a vítima com o acusado. Em seguida, Eduardo Mendes se afastou para ir ao banheiro, quando foi abordado pelo militar, que disparou vários tiros contra ele, deixando o local em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. Ao longo do dia, foram realizadas várias diligências pelos agentes da Polícia Civil para esclarecer o crime, e as investigações identificaram o autor do crime. Por ser militar e como ele estava refugiado em uma base da Marinha, foi apresentado um ofício ao comando da instituição em Caracaraí, para que entregasse o acusado. Abre aspas. Após quatro horas aguardando nas proximidades da embarcação em que ele se refugiou, os militares o conduziram até a delegacia, o que é praxe por ser militar. Entretanto, a condução dele foi escoltada por nossa equipe. Outros dois militares se apresentaram na condição de testemunhas. Foram ouvidos e liberados. Mas, quanto ao oficial, ele está preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Fecha aspas. Afirmou a delegada. A delegada destacou ainda que o militar não é lotado na agência fluvial de Caracaraí, mas que integra uma operação da Marinha Brasileira na região, em um navio da corporação que está ancorada num portal fluvial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ainda, segundo a delegada, foi lavrado um auto de prisão em flagrante contra o capitão e todo o procedimento feito contra ele foi acompanhado por militares da Marinha. Neste sábado, ele será apresentado na audiência de custódia. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade Roraima.